Um jogo que no início começamos tocando a bola, começamos muito bem no jogo e de repente o jogo começou a ficar meio apertado, muito frio, frio demais, abaixo de zero, mas dentro do jogo, o calor do jogo, a gente foi ganhando o ritmo de jogo e com grandes jogadas do Yarley, jogadas individuais, não é só o Yarley, mas tem outro jogador, mas a gente viu uma grande jogada do Yarley, fazer ali, buscar e a gente conseguiu buscar essa vitória que é muito importante para a gente ganhar mais confiança também.